No Rio Grande do Sul, a esperança está vencendo o medo. Toda a nossa solidariedade aos nossos amigos e amigas gaúchos. Vamos à nossa matéria de hoje? O picareta Paulo Guedes é lançado em Nova York no filme O Caminho da Prosperidade. Intitulado O Caminho da Prosperidade, o filme com Paulo Guedes será lançado nesta terça-feira 14, como parte dos eventos da Semana do Brasil em Nova York, numa sessão fechada para convidados. Paulo Guedes levou nossa economia, que nos governos do PT era a sexta, passando a Inglaterra, para a décima terceira economia no mundo. Esse é o caminho da prosperidade de Paulo Guedes. E os números não mentem jamais. Com o Lula e Dilma, o Brasil estava fora da linha da fome da ONU. Com o Temer, Bolsonaro e Paulo Guedes, retornamos à linha da fome da ONU. Paulo Guedes, quando assessor de Bolsonaro, deu rombo bilionário nos fundos de pensão, inclusive na Petros. Os trabalhadores da Petrobras, Caixa Econômica Federal, Correios, pagam por rombo em fundo de pensão, mesmo sem nunca terem sido gestor do fundo. Na Petros, os petroleiros ativos e aposentados pagam 40% do seu salário de forma vitalícia. Já Paulo Guedes, com as graças das operações Lava Jato, que investiga a Petrobras e a Greenfield, que investiga os fundos de pensão, Paulo Guedes ganhou de Bolsonaro o Ministério da Economia, não foi preso e nem paga nada pelo rombo bilionário que deu nos fundos de pensão. Esse pagamento de rombo, também conhecido como PED, plano de equacionamento de déficit, foi introduzido pelo ex-presidente Michel Temer, que determinou que, a partir de então, todos os déficits constatados num determinado ano deveriam ser pagos no ano subsequente. E Bolsonaro, com a promessa de indicar o então presidente do STJ, João Otávio de Noronha, a ministra do STF, conseguiu de Noronha suspender, em decisão monocrática, 310 liminares que impediam o PED no contra-cheque de dezenas de milhares de petroleiros e impediu novas liminares. Bolsonaro ainda conseguiu de Noronha a saída da cadeia do Queiroz, administrador das rachadinhas do clã Bolsonaro, que inclui o próprio Jair Bolsonaro e a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro. Os gestores da PET ganharam bônus milionário, os acionistas da Petrobras dividendos extraordinários, e os petroleiros que levaram a Petrobras ao segundo melhor resultado de sua história, ganharam o pé de assassino contra a cheque zerado. Por conta disso, dez petroleiros se suicidaram. O deputado Zeca Dirceu, do PT do Paraná, provocou confusão a afirmar que o ministro da Economia, Paulo Guedes é tigrão com os aposentados, agricultores e professores, e tchutchuca com a turma mais privilegiada do país. E os amigos banqueiros, durante a sessão de Comissão de Constituição e Justiça da Câmara, que discutia a reforma da Previdência. Dê um like, inscreva-se em minhas redes sociais, divulgue esse vídeo, beijo no coração e obrigado pela atenção.